Hoje o Banco Central divulgou a prévia do PIB para novembro de 2023 e a variação, mesmo sendo residual, mostra uma tendência, que foi a revisão para cima das previsões do ano passado. Outro dado positivo que mostra a recuperação econômica foi o número de turistas estrangeiros que desembarcaram no Brasil em 2023. A repórter Vanessa Casalino, que está em São Paulo ao vivo, vai explicar melhor esses números. Boa noite, Vanessa. Os dados do PIB de 2023 só são divulgados em março pelo IBGE, mas já há expectativa? Oi, Pablo. Boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. Sim, segundo os economistas ouvidos pelo mercado financeiro, deve fechar em 2,92%. Falando sobre o IBCBR, que você mencionou, ele fechou novembro em alta de 0,01%, praticamente uma estabilidade, mas é um resultado que interrompe uma sequência de três meses com resultados negativos. Com isso, ao longo deste ano, até novembro, o IBCBR já acumula uma alta de 2,4% e, em relação a novembro do ano passado, 2,19%. Como você bem disse, era importante, os economistas ficam de olho, porque ele é uma prévia do PIB. O PIB oficial, ele é medido pelo IBGE e a gente já noticiou aqui, o IBGE divulgou os resultados de novembro da indústria, dos serviços que tiveram crescimento e também a gente mencionou aqui o do comércio, especialmente o varejo ampliado, que surpreendeu e veio acima da média. Então, com isso, essa expectativa de que o PIB também surpreenda no resultado do quarto trimestre se mantém. Um outro motivo para que os economistas fiquem de olho nesse IBCBR é que ele também pauta o Banco Central para decidir a taxa básica de juros. E esse resultado aí, 0,01%, engrossa o coro daqueles economistas que acham que o Banco Central poderia fazer um corte mais ousado, de 0,75 ponto percentual. O Banco Central se reúne agora, no final do mês de janeiro, dia 30 e dia 31, e a expectativa, por enquanto, é desse corte de meio ponto percentual.